Música Posso orar por você, querido? Papai do Céu, abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora Essa pessoa é uma pessoa incrível Eu quero pedir que abençoa a vida dela Hoje e sempre Todos os seus planos e projetos Vêm de eleição O nome do Senhor Jesus, amém Um belo salve aqui no seu coração Comenta e compartilha Tão bonita Música A lagarta disse que voaria Todo mundo sonhou Menos a borboleta Dia depois, a lagarta virou um casulo Logo mais, uma linda borboleta E saiu voando Sabe o que isso significa? Anda com quem quer que acredite em você Todo o seu Rapaldi Sua história Um belo salvo aqui no seu coração Comenta aí Tô bonita Ei todos Vai explodir sua história Que explodir Ah, compartilha Compartilha Compartilha